Olá, Enzos e Valentinas, Marias e Flores. Hoje a gente vai analisar o aniversário da Maria Flor de dois anos, filha de ninguém menos que Virginia and José Felipe. Gente, eu já perdi a conta de quantas festas dos filhos da Virginia que eu já analisei aqui. E pra perder mais ainda essa conta, a Virginia me fez o favor de ter mais um filho. Ai, que alegria! É vídeo de festa garantido. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar a decoração, o tema, a execução e as fubangagens. Então vem comigo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupunk. Sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema se expandindo. E o gás, o tema dessa festa foi turma da Mônica. É por isso que eu estou de anjinho. Gostaram? O anjinho é louro, usa blusa azul, tem uma auréola. Mas essa foi a minha interpretação, tá? Eu já queria começar analisando esse vídeo aqui da entrada. Desde lá, do início da festa, você já vê a Maria Flor representada no arco-íris. Ai, não sei se é muita exposição, mas eu achei meio solto esse arco. Sem, ai, o Maria Flor, dois anos, sei lá. Mas, quando você vai entrando, gente, quando é pra elogiar, eu elogio. Quando é pra criticar, eu também critico. Ó, eu adoro a Andréa Guimarães, que é quem fazia as festas da Virgínia. Não sei porque ela trocou pra essa menina da Vero, Vero Festas. Eu senti a diferença. Eu senti um impacto. A Virgínia nunca acertou tanto na vida dela. Caramba! Eu não sei se você consegue perceber, mas... As melancias no teto, elas sobem e descem. Eu, na minha carreira de analista de festas, eu nunca vi isso. Eu até pensei, tipo, ai, vou pegar umas fotos pra analisar esse início do vídeo. Que é a entrada, né? Que é o segmento. Não seria capaz de expressar toda a complexidade dessa decoração. Porque esse Flo Flo 2, que é o apelido da Maria Flo, né? Está sob uma plataforma que gira. E aí tem o Mingau. Aqui a gente vê também as lembrancinhas, que a gente vai analisar mais pra frente. Aí, quando você entra, esse corredor dá no grande salão de festas. Que, assim, é um grande salão de festas. É um grande salão de festas. Mas eu achei a distribuição muito boa. Porque ficou setorizado ao mesmo tempo que ficou aberto. Não sei explicar muito bem. Mas é porque eu achei que ficou dividido. Mas ainda assim é um espaço aberto. Você me entende? Tipo, está tudo bem definido. A área da comida, a área de sentar, o palco. Nossa, eu achei impecável. Queria saber onde foi. Mas eu baixei esses stories correndo pra gravar esse vídeo. E eu quero que você repare no teto. Tem frutinhas. O tema não é só turma da Mônica. É Magali. Tanto que a Maria Flor estava vestida de Magali. Está melhor que a decoração do parque da Mônica, gente. Nossa senhora, Virgínia. Você nunca gastou um dinheiro tão bem gasto. Quanto que deve sair uma festa dessa, gente? É que no momento que tiver saído esse vídeo, já vai ter acontecido a minha festa de aniversário, tá? Me siga lá no Instagram pra conferir. Foi um ônibus. Boate. E eu chamei só os mais mais. Eu tenho certeza que foi um festão, tá? Assim como o da Maria Flor. Eu estou passado. Você vê que tem um pilar de sanção de pelúcia. Gente, esses bichos da turma da Mônica são caros? Será que a Virgínia pagou licença? Porque assim, ela faz dinheiro em cima dessas festas, né? Querendo ou não, gera engajamento. Eu abro um questionamento sobre pagar licença. Porque a gente vai ver que nem tudo foi tão bem executado. Mas essa parte aqui que a gente está tratando até agora. Perfeita, sem defeitos. Aí chegou a Virgínia, né? Parecia que estava chegando assim a Lady Di. Um monte de babá. E a Maria Flowers está... A Maria Flor... Ai, dá um nome mais espanhol, né? Pra dar um drama. E aqui, gente... Maria Bloom. Ai, amei. Elas chegando na festa, ó... A Maria Flor... Ai, gente... Antes eu acho que ela tinha a cara de doninha. Agora ela está com cara de criança. Repare na roupa que ela está com... Tipo um lencinho aqui amarrado. Uma golinha que é de melancia. Eu amo a Magali. Vou fazer uma análise semiótica. Porque a Maria Bloom faz dois anos. E ela é a filha do meio. Estranho, né? Ter pegado o personagem da festa Magali. Que é uma secundária. Estranho não, né? Faz sentido. Mas eu sinto que a Maria Alice é a favorita da Virgínia. Não, nada. É a favorita da Virgínia. A Maria Flor... Ela é uma filha querida, mas... Foi colocada no papel de secundária aqui pela mãe. Gente, que absurdo. Pela mãe. Quando a mãe escolheu a Magali, uma coadjuvante, pra ser o tema principal da festa dela. Nossa, escancarado favoritismo aqui. Aí, gente, já vou falar do look da Virgínia e do Joseph Philip. A Virgínia tava... Uma coisa meio mortícia. Meio Mônica, que ela tentou, né? A Maria Alice também tava linda. Porque ainda colocou aquela... Aquela cirolinha de Toma da Mônica. O José Felipe... Ah, entendi. É aqueles... Petistas, né? Entendi. Aí, a Virgínia falou que a Maria Bloom escolheu uma unha rosa. Amo. Inclusive, tô indo fazer as unhas daqui a pouco também. Tô, tô, tô. Eu amei, tá? Amo mão gordinha de criança. E eu quero que a gente analise o look aqui da Diva. Porque, gente, ela tá muito bonitinha. Olha essa faixinha. Olha o lacinho na manga do vestido. A cirolinha. Ai, chiquérrima. A unha pintada, ela junto com a Magali e o sapatinho vermelho. É também, né? Um detalhe clássico. Um mágico de oz. Gente, essa foto aqui, ó. Nossa, a Magali. Ela é linda. Nossa senhora. Nessa foto que ela tá mordendo a melancia. Tudo para mim. O José Felipe, cada vez que eu olho pra ele, ele tá com um corte de cabelo diferente, né? Passado. Sempre à frente das tendências, né? Joseph Philip. Vamos adentrar agora na decoração. Que a Virginia falou que quando as meninas entraram, elas foram direto pra feirinha. Eu vou falar, assim, com mais detalhes da feirinha. Mas antes, vamos falar da decoração de um todo. Porque está babado, tá? A Vera Festas mostrou a que ela veio. Ah, Maria Flô, tá? Eu amo crianças e o jeito delas expressarem alegria. Ela começou a dançar segurando a Magali. E ela queria pegar todos os bichos possíveis. Gente, essa festa é um escândalo. Aí a Virginia falou que essas esculturas enormes tem docinhos dentro. Falei, gente. Nessa escultura tem um docinho gigante. A cabeça de quem planejou essa festa, sabe? De subir e descer as frutas. Deu um dinamismo. Gente, eu nunca vi isso. Eu já analisei em muita festa. Estão vendo, ó? Tem doce aqui dentro, ó. Aí, nessa feirinha, a gente viu, gente, que tem as frutinhas flutuando aqui, né? A frutinha sobe e desce. E aqui a Virginia tá mostrando mais de perto. Gente, isso são docinhos que foram moldados como se fossem frutas. E aí fez uma banquinha aqui, gente. E você faz uma feirinha com a sacolinha, gente. Eu achei um arraso. A pilastra de sanção. Só essa pilastra aqui, gente, garante o meu aluguel de um ano. Tenho certeza. E meu aluguel não é barato, né? Afinal, São Paulo. Aqui, ó, tem um close na plataforma que tem o letreiro de Flo Flo e a melancia que sobe e desce. A entrada da festa também... Nossa, tudo tinha essa melancia. Ah, eu achei um escândalo de chique isso. Nossa, eu nunca pensei que eu ia elogiar tanto uma coisa que a Virginia fez, né? Na entrada também tinha os personagens da turma da Mônica meio estilizados, meio princesa, meio coquete, né? O Cebolinha coquete, a Mônica coquete, a Rosinha coquete e o Chico biganto no shopping também coquete. Olha a bota do Chico, que luxo, meu. Não sei se você já tinha percebido antes, mas os arbustos eu acho que é de fruta de verdade. Nossa, a Maria Flor deveria aproveitar muito essa festa, viu? Porque realmente estava belíssima. Quando a gente vê esse take aqui mais cinematográfico, gente, tem tanta resolução nesse take que meu computador nem tá processando direito. Olha isso, o morangueiro, como que fala? Rama de morango? Não sei, assim, nunca precisei me referir a um arbusto de morango. O bolo, vou deixar pra falar mais pra frente, porque não me agradou muito. Porém, a mesa tinha a bonequinha da Magali. Nossa, achei chiquérrimo. Não, as esculturas de flores serviam de bandeja pro docinho. Não é que o docinho tava dentro, igual a Virginia falou, que eu achei que você abria, sim, a escultura. E aí tinha o docinho lá dentro, que tava recheado. Mas é que a escultura servia também pra mostrar os docinhos, né? Essa foto aqui tá um pouco bagunçada, né? Mas eu achei chiquérrimo. Aqui realmente tá too much, né? Mas tava uma vibe meio parque da turma da Mônica. Essa entrada, gente, chiquérrimo, 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 chiquérrimo. Você viu que ela soube distribuir muito bem os espaços. Eu sei que tem umas divisórias no chão, essas piláceras com os docinhos. Mas acho que ela fez mágica. Juro pra você. Lá no início, tinha a turma da Mônica Coquete também recebendo os convidados. Ai, a Virginia tem que ter pago uma licença, né? Pra você ver, porque isso também deixa mais caro, né? E o palco, gente, era em formato de melancia. O chão, nossa, belíssimos, tá? Vamos ver também que tinha outras atrações. Teve show da turma da Mônica. Eu amo essas Mônica, tá? Que elas são bem realistas, assim. Cabeçudo, igual no desenho. A Maria Flor estava animadíssima. Que ela tanto dançava quanto comia e queria ver o show. Tinha também carrossel. Esse take pra mim é tudo, ó. Ela olhando lentamente, fixamente pra câmera. Enquanto o carrossel tá lá fritando nas luzes. Tinha a brinquedoteca pras crianças. Eu nem sei onde tava isso, porque não dá pra entender muito bem. Mas parece que é uma área reservada. E aí tinha piscina de bolinha pras crianças. Tinha a área de customização pra fazer lancheira e garrafa. Achei um luxo. Tinha a foto das Marias. Ai, devia ter estilizado, né? As Marias no formato turma da Mônica. Acho que ia ficar tudo. Mas tava muito fofinho. Isso tem toda festa, né? Tinha até aquelas máquinas de garra, gente. Ó, o Pula Pula, as crianças fritando. Tinha um carrinho de bala Fini. Ai, Fini, eu já falei. Vou falar de novo. Manda uns negócios aqui pra casa, hein? Toda hora eu tô falando de Fini aqui nos vídeos. Meu Deus. Manda um recebido. Do nada, a Maria Alice aparece de Hulk. Diva Rebelde ao tema. Não deu pra ver antes, mas tinha também uma área de cabelos. Pra as crianças colocarem trança. Já coloquei uma trança dessa quando eu fui pro Lola. Foi divertido, porque foi com Circus Hair. E aí, ó. Tinha uma penteadeira lá e um monte de trança pra você escolher. Amo que amo. Aí, gente. Já começa a dar uma decaída. Porque teve uns shows durante a festa. E apareceu esses dois aqui, que eu não sei quem é, com o Leonardo. E, claro que, como uma boa festa da Virgínia, tinha que ter o castigo do monstro. Show do Zé Filipe. A criança lá, sem reação, no meio do palco. Custo alto, né? Pra comparecer a essa festa. Tinha dançarina. Nossa, o Zé Filipe tá igual a Agostinho Carrara, né? Meu Deus. Essa calça com esse cintão não ficou bom. Esse jeito que ele tá dançando pra câmera, também não. E a música que a Maria Flor ama, do pai, é Senta em Mim. Roça em Mim. Frente, ladinho. Chique. Porém, a Diva também não tava com muita paciência. Porque ela subiu, fez uma gracinha. Falou assim, ah, já deu pra mim, né, pai? Esse é o máximo que eu vou te agraciar. Com a minha imagem. Posso dar um toque? A Virgínia não ficou boa de batom vermelho. Nossa, o dente dela tá nem branco. Tá brilhando. Sei lá. Tá estranho. Tá estranho. Eu acho que tá estranho. Claro que ela tinha que fazer um bumerangue, né? Porque não. Eu achei que a Virgínia tava meio amuadinha. Mas acho que a mulher tá cansada, né? Acabou de ter neném. Ainda tá se adaptando. E parece que o neném foi. O menino tem quantos meses? Uns dois, três, sei lá. E aí, não ficou lá muito tempo na festa. Mas, claro que a Virgínia tinha que subir. E aí, eu fiquei pensando, gente, o seguinte. Esses stories estão sendo gravados pela Virgínia. Não é ela que tá gravando, né? Às vezes ela aparece gravando. Às vezes alguém grava por ela. Será que ela fala assim, ah, tá, agora deixa eu colocar a legenda. E toma. Ou a pessoa escreve como se fosse a Virgínia. São questionamentos que passam pela minha cabeça. Porque, vamos combinar? Essa coisa. E eu falo, assim, estando do outro lado como produtor de conteúdo, né? Eu acho meio ridículo os bastidores de quando você tá gravando conteúdo. Porque aí, tipo, ah, sei lá. Tô no São Paulo Fashion Week. Aí eu faço assim, nossa, tá tudo. Aí você só faz um carão pra nada. Porque você só tá fazendo pro celular. Quando você olha em volta, cada um está absurdo em seu próprio celular. Dúvidas que passam pela minha cabeça? Tô só abrindo aqui um pensamento. Outra coisa que teve é a Virgínia fazendo declaração pros filhos, né? Nossa, minha vida. Aí subiu as filhas lá pro palco. E do nada ela. Ih, fui eu. O Léo apareceu. Ah, esse povo hétero tem umas coisas, né? Respeito, respeito. Ah, é outra coisa que eu ia falar também. Nossa, como deve ser, assim, ser tão animado da galera o dia inteiro. Será que a Virgínia deve ficar de mau humor, né? E ela deve ser o cão. Nossa, é porque eu não sou, não sei, não sou esse tipo de pessoa. Aí eu não consigo conceber alguém que é tipo, uau, alegre do tempo inteiro. Ih, fudeu. Léo não desapareceu. Ha, ha, ha. Não, que não sei o que, né? Ha, ha. Não conte comigo. Não que eu seja mal humorado, mas eu não sou expansivo desse jeito. Enfim, teve comidas também. E com uma boa festa de Virgínia, muita comida. Banca do pastel dentro. Ai, que pastel bonito. Meu Deus do céu. Eu só acho que tem muito desperdício nas festas da Virgínia. Tinha hambúrguer flambado. Crepes. E um crepão. Meu Deus, tá amando crepe. Pizza. Aqui nas pizzas eu babei, gente. Nossa, pizza de presunto parma. Gente, a Virgínia tem dinheiro mesmo, né? Parma com... Ou era espinafre ou era manjericão. Dogão. E era o dogão assim de serve, serve. Tinha até picles. Eu só achei que fizeram uma economia besta no pão. O tamanho do papel pra segurar o pão. E o pão desse tamanho. Ai, Virgínia, você é melhor que isso? Sorveteria. Nossa, sorvete de casquinha. Devia ser melhor que o do McDonald's, né? Que tá aguado. Qualquer sorvete hoje em dia tá aguado, né? Mistura lácteia. Ai, que ponto chegamos. Festa comestível. O arbusto de morango devia ser de morango de verdade. Aqui a gente foi direto numa festa da capital de Jogos Vorazes, né? Eu achei. Se você entendeu, você entendeu. Achei também um pouco, não só desperdício, mas meio nojeiro, assim, né? No meio da festa, o menino passando com o catarro na mão, espirra, baba, roça um vestido que já passou no chão, que a pessoa sentou. Bonito o efeito. Mas, acho que é bom pensar, assim, em um contexto mais de realidade, né? Tinha também McDonald's. Será que a casquinha era do McDonald's? Não sei. Mas não foi público, porque a Virginia pagou. Se não, ela teria marcado o arroba aqui do McDonald's, né? Pra fazer a entrega. Já fui em uma festa que dava McDonald's, gente. Top festas, tá? Nossa, quando você tá, assim, varado de bebida. Pum, McDonald's. Ai, que delícia. E a banquinha de comida, eu amei que tinha a comida estilizada aqui no topo. Só o pastel tinha características humanas. Poxa, e a pizza? E os outros não merecem também? Nesse close da pizza, por falar em pizza, aqui eu aguei, gente. Nossa, mas eu tô até doendo. E olha como eu almocei há pouco tempo, hein? E vamos falar agora da feirinha, porque uma das decoradoras, ela explica qual que era o conceito. Mas eu acho que ela se empolgou pra além do que precisava. Gente, vem ver a feirinha da Flo Flo, que tá ao máximo. Quando chegar na festa, as crianças vão receber um cartão. Gente, cartão de crédito. Parênteses. Ou ela é mineira, ou ela é goiana, tá? Eu reconheço o sotaque de longe. Chiquíssimo. Será que é um cartão de crédito, amor? São só docinhos servidos como fruta em bandeja, entendeu? E aí, ó, elas vão pegar a sacolinha da feira. Olha que fofura. Toda personalizada. E vão rechear com o que elas quiserem comprar. E fazer uma lambança de doce derretido na sacola. Nossa, e bem que, apesar do doce ser muito bonitinho, devia estar um gosto de pasta americana, né? Acho que passou um pouco à vontade. Uma marmitinha, olha que coisa mais fofa. E aí, vão sair com a sua sacola. Não, gente, olha as caixinhas, que coisa mais fofa. Recheadas aqui da feirinha da Flo Flo. E a caixinha é pra quê, Mauri? Olha que coisa mais linda. Você vê que a pessoa é de Minas, é de Goiás, porque ela fica assim, tem base, negócio disso. Tem base, aqui, ó, a feirinha da Flo Flo. Mas tava muito bonitinho, gente. Olha a textura das frutinhas. Virgínia, você deu o nome. Virgínia e as moças que fizeram a festa, né? Parabéns, viu? Olha a textura dos docinhos, gente. Isso é muito difícil de fazer. A laranja foi a que mais me chocou. Aliás, a que mais me chocou foi a pitaia. O repertório aqui de frutas está animal. De bebida, eu só vi esse shot aqui que o João Guilherme tava... Será que a Brana Marquezine recebeu convite pra essa festa? O shot devia estar gostoso. Acho que era de melancia. Chique. De convidados, teve a Rafa Ucma e o Lucas brincando com a Ruki. A Rafa Ucma tava parecendo crente, né? Cabelinho pra trás, etc. O João Sem Sal Guilherme chegou de Chicobento no shopping. E a Virgínia, já pode ou tá cedo? Ah, gente. Mó fancão na festa da criança. Aí as crianças já foram tudo dormir, né? A amiga dela, a Samara Pink. Que anomalia é essa nos dedos dela? Ah, o show era esse aqui, ó. Mato Grosso e Matias. Ainda bem que eu nunca ouvi. Ah, teve uma parte que a Virgínia parou pra tirar foto com as crianças. Aí juntou a mãe dela, né? Com o filho no colo. O filho tava de cebolinha. O filho da Virgínia, tá? Não era filho da mãe dela, não. Ah, eu achei que faltou variedade, assim. Poxa, por que a Virgínia não foi de mãe da Magali? Sabe? Tem esse personagem. Vamos fantasiar um pouco. Aí, gente. Isso aqui, ó. Pra quem tem mais de um filho, acho que é uma cena clássica, né? A Maria Alice puxando o lenço da pobre da Maria Flor, que sorriso aqui, ó. E manda beijo e sorri, e a irmã lá segurando a coitada. E o neném, gente, que coisa mais bonitinha. Com roupinha do cebolinha. Nossa, eu imagino que a Virgínia estava... A Virgínia tem muita energia de mãe de menino. Ela devia estar, nossa, extremamente ansiosa pra parir uma criança, né? Criança-menino. Aí eu acho que fechou a fábrica. Ou ela tá querendo ser a nova Cri Gêner. A Cri Gêner brasileira. Ó, Maria Alice como a nossa Courtney. Maria Flor como a nossa Kim. O Rob sendo... Como que o menino chama? José Leonardo? Não, falta a Virgínia ter mais uma. Terminar com o Zé Felipe. E ter mais duas filhas. A Sensal e a Kylie. Ai, Virgínia, por favor, faça isso. Aqui, gente. A foto que a Maria Alice tava puxando a pobre da Maria Flor. Saiu assim. Ah, o menino chama Nosso Pequeno José. Nossa, quanto Photoshop na cara da Virgínia, meu Deus do céu. Nosso Pequeno José foi lá só fazer umas fotinhos com as irmãs. Voltou pra casa. Ele é pequenininho, mamãe. Minha princesinha que já tá perdendo os traços de neném. Já pode entrar pra trend, né? Perdendo os traços de adolescência. Já tá ficando mocinha. Meu orgulho por ela só aumenta. Ela é carinhosa. Ama a família. Admira e cuida. Corta pra ela puxando a gola da pobre da irmã. Minha florzinha forte. Eu sei que ela tem um temperamento. Engraçada. Lé, carismaz. Ponto. Minha flor flor fez dois anos. Parece que tem quinze. Eu já falei no outro vídeo, né? Que ela tinha entre oito meses e oitenta e dois anos. Tenho muito orgulho de você, minha pequenininha. Ela é pequenininha, mamãe. Te amo muito. E a Virgínia. Olha, eu tenho uma crítica às blogueiras. Parece que em nenhum momento elas só se divertem. Sempre tem que estar vendendo. Ninguém conseguiu escutar nada do que a Virgínia tava falando. E ela berrando com o celular. Falando assim. Gente, meus produtos são no Bregini Live. Corre pra aproveitar. Mulher, para. Para de vender um pouco e vai curtir o momento. Agora a gente vai falar de uma coisa que eu, Breno, não vou aplaudir. Que é o bolo. E eu digo isso porque entra agora o meu questionamento. A Virgínia pagou ou não licença pra fazer festa nesse tema? Digo isso pois o bolo de longe. Nossa, que bonito. Não, agora que eu percebi que a mesa, o pé da mesa era os passarinhos. Eu amo detalhes assim. Nossa, chiquérrimo. Meu Deus, acho que é a festa preferida. Eu amo tomar uma da Mônica. Principalmente porque trouxe uma coisa brasileira pra ser valorizada. E dá muito dinheiro pro Maurício de Souza. Porque o dinheiro fica aqui no Brasil, né? Pelo menos. Juntou todo mundo pra cantar parabéns. Eu amo a Magali assim, ó. Esse povo de personagem, eles entram mesmo, né? Nossa, imitam o seu jeito certinho. Eu acho que fica tão mágico, engraçado. Tão fácil melodir, né? Aqui, ó. A Maria falou que eu tava muito empolgada com a Magali, gente. Que coisa mais linda. Ela cacerolinha. Agora a gente vai com um pouco de depressão, tá? Os bonecos da turma da Mônica estavam muito perna. Muito feio. Muito mal feito. É o biscuit diretamente das profundezas do inferno. O Cascão tava igual o Cagali e o Cebolinha tava igual a Embunha. Ai, o Cascão tava muito feio. Ó, a Cagali, a Casmocãoca. O Bidu tava de Madu. Aí juntou as meninas, né? Pra todo mundo soprar a vela ao mesmo tempo. A vela desse tamanho. E juntou todo mundo pra soprar a vela desse tamanho. Meu Deus, deixa a menina curtir o momento. Eu acho que esse bolo era cenográfico. Não mostrou cortando o bolo. Ela tava a coisa mais linda, a Maria Flor. Soprando a velinha, gente. Juro. Aqui, ó. Cangali, Embunha, Casmocãoca. Fora isso, eu acho que tava lindo. Nota pro bolo... 4. Teve também as lembrancinhas. É que a Virginia também investiu muito dinheiro, tá? Tinha sacolinha personalizada com tema de fruta e feira. E aqui, na hora que você saía, tinha um... Nossa, um grande stand. Tinha até esses negócios de você colocar em cima do sofá, almofada, que você coloca o balde de pipoca. O negócio da Magali é comer, né? Então achei muito dentro do tema. E a querida explica que esses negócios aqui, que pareciam uma almofada, na verdade era saco de dormir temático da turma da Mônica com travesseiro. Eu achei belíssimo. Tudo bem que é do tamanho da criança, sim. Mas o importante é a criança se divertir, né? A criança podia sair montada nesse negócio. Aí tinha mochila da turma da Mônica, saco de dormir, essa almofada pra assistir filme. E o mais, mais dos brindes era... Eu acho que era tipo um gibi da turma da Mônica, um livro que eles customizaram de acordo com a criança que ia receber. Então, tipo, a Aurora fizeram um personagem da turma da Mônica no estilo dela. Ou seja, traduziram ela pro estilo da turma da Mônica de desenho. Incrível. Meu Deus. Eu ia querer. E aí, Virginia? Acho que eu devia ter feito pra todos os convidados. Os presentes que ela recebeu, gente... O João Guilherme deu dois coelhos. E pra melhorar a situação, um é macho e o outro é fêmea. A Virginia puta com o João Guilherme. Meu Deus do céu. E eu vou mandar três lá pra sua casa, sabe? Se não for macho e fêmea, eu vou mandar macho e fêmea. A Virginia arretada com o João Guilherme. E ela ainda recebeu dois periquitinhos. Muito bonitinho, gente. Adoro periquito. Nossa, a Virginia deve ter xingado tanto ele no off. E pra mostrar que é uma boa pessoa, né? Toda honra e glória a Deus. Ela doou cestas básicas. Ah, achei legal, né? Podia ter doado mais. E se é pro povo também não ficar falando... Nossa, gastou tanto com a festa. Aí deu uma mesinha de cesta básica. Ai, Virginia. Não pagava uma pilastra, né? Do sanção. E no fim da festa, gente... A Virginia foi embora cedo, né? Acho que o aluguel do salão de festa devia estar caro. Ela teve que economizar. Por isso que a festa durou tão pouquinho. Começou cinco da tarde e meia-noite. Ela já estava em casa? É, né? Aí teve o clássico, fomos. E no dia seguinte, a Virginia já estava vindo pra São Paulo. Será que alguma dame falou assim... Ai, Virginia, oi, tudo bem? E o gás... Essa festa me surpreendeu muito, tá? Eu daria uma nota nove de dez. Se não fosse pelo bolo. Que aí seria dez. Mas como o bolo tava peba... Você acha que eu tô errado de dar essa nota? Por favor, me corrija aí nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném.